O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma empresa falida não precisa provar que quitou tributos para pedir na Justiça a extinção das obrigações de falência. Quem tem mais informações é a repórter Kátia Gomes. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. O empresário e uma sociedade falida moveram a ação para serem dispensados das obrigações de falência. Mas o pedido foi negado porque faltou juntar ao processo as cestidões de quitação fiscal. No STJ, eles alegaram que não seria necessário apresentar as certidões porque já havia passado o prazo de cinco anos da sentença de encerramento da falência. Os ministros aqui da casa aceitaram o pedido. E quem vai esclarecer melhor a decisão é o professor de Direito Tributário da UNB, Valcir Gassen. Tudo bom, professor? Boa noite. Boa noite. Professor, para deixar bem claro para o nosso telespectador, queria que o senhor explicasse o que são obrigações de falência. Toda atividade empresarial tem riscos. E muitas vezes os empresários, eles começam uma atividade empresarial e por um motivo ou outro de economia, eles acabam falindo. No caso da falência, o patrimônio desse empresário responde pelas obrigações que ele tem. Com funcionários, com pagamento de tributos, de impostos, com pagamento de fornecedores. O que acontece é que nem sempre o patrimônio dele consegue cobrir todas as despesas que ele tem ou teve com a atividade empresarial dele. A isso a gente chama, então, obrigações da falência. E essa decisão do STJ, professor, ela é importante? Ela vai ajudar os empresários? É uma decisão bastante importante, creio, bastante controvertida também. Mas, no meu entendimento, a dispensa da apresentação do pagamento de impostos, do artigo 191 do CTN, implica, em certa forma, um benefício para o empresário para que ele possa regularizar a sua vida. Por outro lado, em relação à fazenda pública, a quem tem o crédito tributário, no caso da fazenda estadual ou da própria fazenda da União, também há a possibilidade de fazer uma diminuição naquele estoque da dívida incobrável. Por quê? Porque o empresário não tem patrimônio para quitar os seus tributos. Então, nesse sentido, a decisão, creio, foi uma decisão bem interessante, uma boa decisão do STJ. Ok, professor, obrigada pelas informações. William, você. Obrigado, Kátia.